Você consegue reconhecer obras de arte, sabe bater o olho numa pintura, por exemplo, e dizer quem foi que criou ela? Você pode não ter o repertório artístico de um grande apreciador de artes, meu caso, inclusive, mas com um pouco só de treino é bem fácil de a gente aprender a reconhecer as obras de um mesmo estilo artístico. Se você já viu Abapuru ou Operários de Tarsila do Amaral, não fica tão difícil reconhecer seus traços em família ou antropofagia. Se você conhece a noite estrelada de Van Gogh, suas cores fortes e o seu estilo de pincelada grossa, dá pra ter uma familiaridade com a vista de Arles com lírios ou o próprio quadro de lírios. É até difícil da gente saber dizer o que nós reconhecemos, mas nós temos uma ótima capacidade de aprender padrões e depois reconhecer. Por exemplo, eu sou um apreciador de vídeos de bichinhos fofinhos e de acidentes acontecendo na internet e descobri que eu reconheço bem rápido quando um vídeo é brasileiro. Pode ver, repara nessas multidões, se você não percebe em poucos segundos que não é uma rua brasileira. Algumas vezes é o asfalto rachado e meio avermelhado que entrega, outras vezes são os modelos dos carros ou das motos que estão passando, e se tiver gente de chinelo sentada numa mesa de plástico, então certeza que é Brasil. E você provavelmente tem vários outros padrões memorizados que você nem percebe que vai usar ou que precisa deles. Por exemplo, todo mundo tem a capacidade de reconhecer água quente ou água gelada sendo derramada em um copo. E o mesmo acontece com arte. Só de bater o olho, você provavelmente reconhece um estilo artístico com o qual já tem alguma familiaridade, mesmo sem saber exatamente o que define aquele estilo. E se for um estilo que você não conhece ou com o qual você não tem familiaridade, com um pouquinho de treino e exposição você começa a reconhecer. Essa é uma capacidade do sistema nervoso, e não só do nosso sistema nervoso, mas de cérebros em geral. Até as abelhas podem aprender a discriminar imagens, pessoas, cenários e até pinturas. Foi o que um grupo de pesquisa da University of Queensland na Austrália e da Universidade Federal de São Carlos mostrou. Eles criaram um túnel com duas câmaras no final. E na entrada dessas câmaras colocavam quadros do pintor Monet ou do Picasso. Os quadros tinham cores parecidas e em uma versão do experimento usaram até pinturas em preto e branco. E sempre a câmara de um dos artistas tinha uma recompensa com açúcar. Para algumas abelhas era sempre a câmara do Monet que tinha água com açúcar, independente de se estivesse à esquerda ou à direita. Para outras abelhas era o Picasso. Depois delas aprenderem qual era o pintor que sempre tinha uma comida, com cinco pares de quadros de Monet ou do Picasso, os pesquisadores trocavam as imagens por novos quadros dos dois, para ver em qual câmara elas continuariam indo. Independente do açúcar, elas continuavam buscando a câmara que tinha um quadro do mesmo pintor que já tinham aprendido o seu certo. As abelhas são ótimas em reconhecer o padrão das flores que elas visitam, mas pelo visto o cérebro delas também pode se virar muito bem para reconhecer o padrão de arte, por mais que a gente não saiba dizer no que é que elas estão reparando. No nosso caso, no caso dos humanos, tanto é um reconhecimento de padrões, que a gente pode ver isso sendo desenvolvido no processo de criação das obras de arte, em como os artistas fazem para criar uma assinatura própria que é tão reconhecível, o que é um processo de aprendizado que também é bastante longo, e é bem legal de acompanhar o caminho que os artistas trilharam para fazer essas obras. Reconhece esse estilo? É o quadro Blue Hat, de Tarsila do Amaral. E esse outro? É o The Bookseller Block, de Van Gogh. Parecem tão diferentes das obras que a gente atribui a esses artistas, porque são obras mais antigas deles, algumas das primeiras pinturas antes de criarem o seu estilo próprio, que é tão reconhecível. Da mesma forma como a gente precisa de exposição para aprender o padrão que reconhecemos, os artistas precisam de treino para desenvolver esses padrões. Dá para reconhecer quem pintou esse quadro, Artist's Mother, de 1896? E essa obra do mesmo artista que foi quando ele já tinha refinado o seu estilo? Isso porque o nosso cérebro é capaz de processar tanta informação, em parte por causa dessa capacidade de aprender os padrões, tanto de criar eles quanto de reconhecer. Uma pintura, uma foto, um filme, uma música, um quadrinho, ou qualquer obra de arte marcante que faz a gente identificar aquele estilo e saber quem fez, são um aperto de mão entre a capacidade de quem criou aquela arte, de criar padrões e a nossa habilidade de detectar esses padrões. E foi imitando esse tipo de habilidade que a gente criou um tipo de inteligência artificial que muitos dos programas mais avançados hoje em dia usam no seu desenvolvimento. São as redes neurais. O nome e o método não são coincidências, são programas ou algoritmos que repetem os padrões de rede que o nosso cérebro usa e que deram tão certo. E também são capazes de criar arte que nós reconhecemos como marcante. Ao invés de tentar ensinar um programa quais são todas as características de um quadro de Monet, entre cores, detalhes, objetos, cenas e por aí vai, é mais fácil deixar o programa descobrir sozinho. Programas de aprendizado de máquina com redes neurais que têm várias camadas e decompõem uma pintura de uma maneira parecida até com como a nossa visão funciona. Uma camada do programa, a primeira que processa imagens, pode ser a que reconhece se a imagem tem o formato de uma pintura ou não. Outra camada pode reconhecer quais são as cores da imagem, ou se ela tem ou não rostos, se ela tem um céu ou um mar. E da combinação das camadas ativadas por uma pintura, um programa pode reconhecer se ela é uma pintura com o estilo de um artista ou não. Depois de treinar esses programas com pinturas e pinturas de um mesmo estilo artístico, se o programa identifica, por exemplo, um rosto de perfil que ainda tem dois olhos visíveis, pode ser um sinal forte de que é uma obra que segue o estilo do Picasso. Se ele identifica padrões como paisagens, pode dar mais peso para ser uma obra de Monet, e por aí vai. Esse seria um programa que reconhece as pinturas de um determinado artista, uma rede neural discriminadora, que imita as abelhas que aprenderam a discriminar o que é uma obra com traços que lembram, ou Monet, ou Picasso, por exemplo. Mas tem uma coisa bem diferente que pode acontecer se a gente combina uma rede discriminadora com uma outra rede neural que gera pinturas que vão ser selecionadas pelos padrões da discriminadora, colocando as duas para competir, uma criando e a outra escolhendo o que parece mais com o padrão que aprendeu a reconhecer, a gente tem um sistema chamado de redes adversárias generativas, que imita uma competição entre alguém que falsifica a obra de um artista e uma especialista em detectar essas obras e as originais. Que é uma ideia revolucionária, proposta até há bem pouco tempo, em 2014, de onde surgiram obras surpreendentes. É como se a gente tivesse artistas e especialistas trabalhando juntos para criar obras de arte que enganam até quem conhece. O próprio aplicativo do Google Arts and Culture deixa você aplicar esse tipo de filtro em fotos que vão transformar o estilo delas no estilo de pintores como o Van Gogh. Aliás, nem precisa ser só com pinturas, essas redes adversárias generativas podem criar todo tipo de arte de acordo com o que elas forem treinadas. O Image to Image, por exemplo, é uma demonstração com várias redes neurais treinadas para criar vários tipos de imagem. A Edges to Cats é uma rede treinada para reconhecer imagens de gatinhos e outra que cria essas imagens. É só você fazer um rabisco e ela vai transformar o seu desenho em gatinhos ou alguma coisa que parece um gatinho. E se eles ficarem meio estranhos, é porque a nossa habilidade de detectar um gato é melhor do que a da rede neural do programa. Mas para outros objetos que a gente não discrimina tão bem quanto animais, o programa pode ser impressionante. Como, por exemplo, para criar fachadas de prédios que parecem construções que realmente existem. Ou até para criar e desenhar sapatos ou bolsas ou cidades inteiras. O processo, em todos os casos, usa o mesmo programa Pix to Pix, que é uma rede treinada para reconhecer imagens de um tipo, treinada com várias imagens de um tipo de objeto ou alguma outra coisa, e uma outra rede que tem que criar uma coisa que engane essa reconhecedora. Por enquanto, a gente está falando de programas que usam imagens simples e demoram um certo tempo para poder criar esse tipo de arte. Mas os resultados já são absurdos. O This Person Does Not Exist mostra imagens criadas por redes generativas que foram treinadas para reconhecer rostos humanos. São fotos e mais fotos criadas, pessoas que não existem e foram desenhadas para enganar um programa e que podem enganar muito bem, eu e você e até pessoas na internet, já que criando esse tipo de imagem dessa forma, você gera pessoas que não existem em outros lugares. É uma forma de fazer, por exemplo, um perfil falso com fotos que não adianta você buscar no Google Imagens ou em outros lugares para descobrir se essa pessoa está tentando se passar por outra. E também tem os gatos que não existem e os cavalos que não existem. Mas no caso dos cavalos, eu ainda acho que precisa de um pouquinho mais de treino, porque o programa ainda confunde bastante o que é um cavalo e o que são as pessoas que estão montadas nos cavalos. E já tem até redes generativas como a ICAN ou a Canvas Studio, produzindo imagens que são obras de arte, ou pelo menos são apresentadas como tal. Ou a Musigan, que cria música dessa mesma forma. Essa criação toda que as redes neurais estão aprendendo a fazer não fica só na arte. Redes neurais já são capazes de criar novos materiais, plantas e métodos de construção, candidatos a medicamentos, programas de computação e muito mais, principalmente ajudando profissionais. A arte é mais marcante porque é um domínio tipicamente considerado humano, onde a gente sempre falou que computadores seriam os últimos a entrar. Mas agora é uma questão de tempo até a gente ter obras híbridas, que são geradas por redes neurais artificiais, mas guiadas pelas redes neurais dos artistas modernos. São pincéis bem mais capazes do que a gente usava até aqui. E se os artistas precisam de professores e aprendem imitando outras obras de arte até criarem o seu estilo próprio, por que os computadores não podem fazer o mesmo? Aliás, se deu pra você perceber, todas as áreas profissionais se cruzam com tecnologia, mesmo entre as áreas mais criativas. As carreiras estão cada vez mais buscando profissionais que a gente chama de profissionais em formato de T. São profissionais que se aprofundam na sua área de especialidade, mas também têm um conhecimento abrangente em outras disciplinas, como é o caso da programação. A arte e a tecnologia são uma dessas misturas. E na Alura você vai estudar e aprender programação e ciência de dados, juntando várias áreas, como medicina e inteligência artificial, ou UX e gerenciamento de produtos digitais, e você tem 10% de desconto em alura.com.br, barra promoção, barra Atila. Aproveita pra conhecer e treinar as suas redes neurais e programar redes neurais que vão ajudar no seu trabalho. E se você quer treinar mais e exercitar mais as suas redes neurais, aproveita pra assinar o canal e acompanhar os próximos vídeos que vêm por aí. Mas a água tá fria! Isso! Começa com a água fria. Ah, ok! Música Música O que é isso?